Me chamam de louco, nem tenta me entender, senão tu chapa o coco Mais tarde vai ter rolê de madrugada é boldo Pra nós não enlouquecer, desencostar em custo Que o meu doce tem mais poder Me chamam de louco, me chamam de louco Tem razão, sou louco mesmo, não vou me curar de novo Me chamam de louco, me chamam de louco Pra nós não enlouquecer de vez, toda hora é boldo Me chamam de louco, me chamam de louco Tem razão, sou louco mesmo, não vou me curar de novo Me chamam de louco, me chamam de louco Pra nós não enlouquecer de vez, toda hora é boldo Me chamam de louco, nem tenta me entender, senão tu chapa o coco Mais tarde vai ter rolê de madrugada é boldo Pra nós não enlouquecer, desencostar em custo Que o meu doce tem mais poder Me chamam de louco, me chamam de louco Tem razão, sou louco mesmo, não vou me curar de novo Me chamam de louco, me chamam de louco Pra nós não enlouquecer de vez, toda hora é boldo Me chamam de louco, me chamam de louco Tem razão, sou louco mesmo, não vou me curar de novo Me chamam de louco, me chamam de louco Pra nós não enlouquecer de vez, toda hora é boldo Pra nós não enlouquecer de vez, toda hora é boldo Quando o PH chega nas no YouTube, fudeu Eu não enlouquecer de vez, toda hora é boldo